bem gente olha só vamos fazer até que enfim a nossa fonte ou cascata que é que vamos fazer vamos reciclar né mais uma vez eu consegui esse pedaço de caixa de isopor que eu fiz eu cortei ele no meio era uma caixa de isopor cortei aqui ficou do tamanho que eu queria e vocês cortem do tamanho que vocês querem certo outra coisa que nós vamos precisar de tela de galinheiro ó para forrar toda a caixa tem que forrar para a massa agarrar melhor no nosso trabalho entendeu pessoal isso aqui você vai ligar a linha serve para isso tem que ter muito cuidado para não se furar se machucar e essas aqui eu vou colocar aqui isso aí cortando ó o bom trabalho com a tela de galinheiro é essa porque do jeito que a gente colocar ela fica então vou terminar de envolver ela e volto com vocês então nossa é o reservatório vai ficar assim é tudo forrado ó a parte de fora dentro não vai ser preciso vamos fazer o trabalho então a massa é essa daqui ó eu coloquei um pote de sorvete de cimento que está aqui areia um pote de cimento um de areia e dois de isopor triturado aí a gente vamos misturar esses ingredientes aqui tem que ter cuidado porque a isopor já foi triturado com água para não colocar muita água e ficar muito mole não pode ficar muito mole também não vai dar para a gente conseguir modelar nossa fonte é isso aqui foi o vendo de uns amigos alguns vídeo aí eu nunca fiz essa massa né desopor com desopor para nada não mas como me pediram aí no aqui no canal que eu fizesse uma fonte então essa foi a forma que eu encontrei vai adicionando como disse pouquinha água então vou mexer ela todinha aqui aí eu volto com vocês já já tá aqui ó ficou assim aí vamos começar começar aqui da frente ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto